Oi gente, tudo bem? Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar essa cozinha, mini cozinha de 3 metros quadrados e aqui é o apartamento da Isabelle, eu já decorei a sala, o quarto e o banheiro e ficou faltando vocês que pediram muito que eu fizesse a cozinha e essa é a cozinha da Isabelle, é bem pequenininha então a gente teve que adaptar para a realidade dela, ela mora sozinha nesse apartamento ela trabalha em casa, então ela vai fazer a comida dela, ela vai lavar a louça dela, passar um cafezinho e ela vai receber os amigos, o namorado, a família, então aqui a cozinha eu vou deixar preparada para ela, vamos lá? Quem não conhece a Isabelle, eu chamei ela, ela está vindo aqui, para eu apresentar vocês, vem cá amiga, vem cá Isabelle, essa é Isabelle gente, ela é amiga do Té, o Té me apresentou essa pessoa, essa preciosidade, eu gosto muito dela então depois a gente vai marcar um tour aqui né, se vocês querem tour no apartamento da Isabelle, deixa aqui embaixo quero tour no apartamento da Isabelle, tá bom? Vamos lá então? Vai me ajudar? Ai, que vai rolar uma pintura aqui em dois E para começar eu despejei essa tinta maravilhosa na bandeja, a Isa foi passando a fita nos lugares que a gente não queria pintar e eu fui pintando os cantos com pincel, porque para dar aquele acabamento é muito importante você pintar esses cantinhos ó, que está aparecendo para não ter imperfeições na sua pintura depois eu vim com rolo de parede e fui fazendo todo esse processo, eu amo muito, para mim é uma terapia você que não sabe pintar ou que nunca teve essa experiência, eu convido vocês a ter essa experiência que para mim é muito gostoso Primeira demão feita na parte de cima, aqui ó Bom, eu falei para vocês né, que essa cor se chama tecelagem e eu usei a fosco completo da Souvenir aqui agora eu vou passar a segunda demão, porque se chegar nessa cor aqui ó, nesse fechando assim já não preciso mais passar uma terceira demão depois vai vir os móveis aqui, vocês vão ver todo o processo o Dereck vai vir com seus dotes de marcenaria para ajudar a gente e é isso, vamos lá E para fazer o móvel do fogão, onde vamos embutir também o frigobar a gente usou a madeira de compensado naval o Dereck foi ali e fez todo o processo parafusou, canto a canto, colocamos cantoneira para não deixar molinho o móvel e depois ele veio com a serra copo e depois a tico-tico para fazer o buraco certinho do cooktop que estava precisando para a gente encaixar em seguida eu vim com a tinta seca rápido da Souvenir na cor calcita alaranjada, que é a cor do ano de 2023 gente, essa tinta é específica para madeira então foi o que eu usei usei na bancada e também printei as prateleiras que vocês vão ver logo mais móvel pintado, chegou a hora de colocar ele no lugar para a gente saber se o cooktop cabe e sim, coube e aí a gente colocou o nosso frigobar lindo da Electrolux nossa parceira aqui do Cafofo do Dani obrigado Electrolux por participar e para finalizar os móveis a gente colocou as prateleiras com esse suporte invisível foi super baratinho, a gente comprou no Mercado Livre e aí, vocês gostaram até aqui? bom, ó, fica aqui porque semana que vem na segunda-feira a gente tem o tour por esse apartamento só que olha só, vamos deixar aqui vários likes ó, vamos botar uma meta 80 likes se passar de 80 likes a gente solta esse vídeo antes de segunda-feira quero só ver, hein acho que 80 likes está bem facinho então, bora lá beijo gente, até daqui a pouco